Vamo lá então Seguindo aqui já vem um Ó Mano não fala isso mesmo que eu tô cagado já Vamo lá então Eu vou pegar as outras páginas e vou fugir de mim mesmo Foda-se Eu sou foda Fudiu do meu irmão aqui Foda-se Vamo lá Sigue aqui que tem uma página aqui Muito bom Muito bom Isso aí, isso aí, isso aí Muito bom, isso aí tá certinho Vamo pegar ali a Tem uma nota aqui né se não me engano É, aqui dentro tem uma nota Mas não é muito legal ficar comigo mesmo Sabe, eu não quero me tocar Ó, um zoom do caralho Beleza Você vai sentar na cabeça que é saída Banquinho jogado Beleza, nada aqui Vamo lá Vamo lá Acho que tem uma aqui fora Mano, eu só sei que ele não aparece enquanto eu tô pegando a primeira página Então Tá tranquilo Tranquilo Eu me lembro disso pelo menos Que ele não aparece enquanto eu tô pegando a primeira página Cara, eu acho que eu só cheguei em cima de uma vez só E foi Nem na festa de família, tá ligado? Tipo, eu tava na casa da minha avó Baixei a vamo jogar Ali é a primeira página Meu Deus Cadê o filho da puta? Ok Nada do filho da puta Por enquanto nada dele Cara, é essa Tem uns funéis aqui Cara, eu acho melhor para jogar cimento Eu juro, mano, eu vou empartar, cara Ai, meu Deus Tem uma nota nesses barrinhos, né? Ali Meu Deus Fica aí, meu querido Não quero papo contigo, não Não quero papo contigo, não, querido Não quero papo contigo mesmo, não Tá, não quero papo contigo, não Eu TOF? Vamos entender o que tem a... O que tem a opções de desligar um destinado ao Instituto? Senão não muda nada Tá ligado? Não é como se eu tivesse uma mecânica super despistosa, tá ligado? Enfim... Vamos lá? Não... Não... Mano, eu tinha que gastar pra caralho ele disse que nem... Não... Não... Não, ainda não... Tô achando duas páginas só... Segura o cu aí... Eu não lembro que tem umas presas numas... Numas árvores... Tipo eu via... Vídeo disso, eu não via... Não... Não, acho que não tem mais... Cara, eu tô muito tenso... Meu Deus... Meu Deus... Mas não fazia tempo que eu não ficava tenso... E eu tô andando em círculos, né? Eu tô andando em círculos para um caralho... Eu não quero mais te anotas, cara... Uma velha gorda... Beleza... Apareceu uma mosca, um mosquito na minha cara... E eu... Me caguei de medo... Ok... Porra, voltei... Meu Deus... Meu Deus, eu não quero me encontrar comigo. Calma o coi. Eu realmente não quero me encontrar comigo mesmo. Segura o coi. Cara, tem um mosquito na minha cara. Eu tô morrendo de medo do que eu fosse mosquito. Filha da puta! 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 Meu Deus do céu! Eu vou morrer. Não, não vou. Eu não vou morrer. Ainda não, só porque eu tô se fechando. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Meu Deus! Que merda é essa? Meu Deus Olha o porrinho ali Que merda é essa? Ai meu Deus do céu Filha da puta Filha da puta Filha do uma puta Ai caralho Puta que pariu Ai meu Deus Meu Deus do céu Mano do céu Meu Deus do céu Mano do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano do céu Tô com muito medo Filha da puta É sério que eu vou ter quebrar Não, tô de secar acho que eu vou ter quebrar Não, tô de secar acho que eu vou ter quebrar Ai velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Filha da puta Que susto A bateria da câmera tá acabando Eu tô andando em círculos 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 Mano eu já tô morrendo com as duas páginas Olha aqui, olha aqui. O que é que é isso? Meu Deus do céu. Mano, não dá pra ver nada com essa porra. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eu estou andando em círculos. Eu vim nessa casa já. Eu estou andando em círculos. Vou arredondar no círculos. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... O assunto não está ganhando nada, velho. Que desgraça. Certo? Nudeu, céu! Quebra-te com a vida? Nudeu, céu! O que é isso? O que é isso? Filha da puta Filha da puta Filho da puta Eu sou um filho da puta Eu sou um filho da puta Ah meu Deus do céu Ah eu desisto Eu desisto Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo Não, 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 eu não consigo Eu não consigo, não, não, não Não, 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 só não Só não Só não Não, não, não Não, eu não consigo Eu não consigo jogar meu próprio jogo, velho Não consigo Mano, eu não consigo, velho Eu não consigo, velho Não, eu não consigo, eu não consigo Puta que pariu Puta que pariu Não, não rola, não rola, não rola, não rola nem fudendo